Música Música Somos destemidos pioneiros Quem nestas parages do poente Gritam com força Somos brasileiros Nesta fronteira de nossa paz Rondônia trabalha febrilmente Nas oficinas e nas escolas Orquestração empolga toda a gente Braços e mente Fojam cantando A proteose deste ricão Que com orgulho exaltarei Enquanto palpita o coração Azul Nosso céu é sempre azul Que Deus o mantenha sem rival Cristalino muito puro E o poça é de sempre assim Aqui Toda vida se engalanar De beleza tropical Nossos lagos, nossos rios Nossas matas, tudo em fim Nossos lagos, nossos rios Nossos rios, nossas matas tudo em fim Nossas matas tudo em fim Tudo em fim BRASIL